Olá pessoal, estamos de volta com mais um, uma questão da prova de matemática para professores Rio das Ostras 2019, Banca e Banca. Parece que vai ter um concurso agora para Cabo Frio com essa mesma banca. Gente, essa questão é interessantíssima, porque ela aborda uma técnica em análise combinatória que é muito comum, é muito comum e é muito sutil, que é o seguinte, considere o conjunto A de 2, 3, 4, sequência até 15, e seja N o número de subconjuntos de A formado por 4 elementos, com pelo menos um número primo. Então o segredo dessa questão está aqui, toda vez que aparecer pelo menos um, toma cuidado. Por quê? Pelo menos um pode ser um, pode ser dois, pode ser três, pode ser quatro, pode ser cinco, entendeu? Então é complicado você ficar abrindo a questão em vários casos, com um número primo, com dois números primos, com três números primos, com quatro números primos e assim por diante, fica complicado. Então uma técnica bastante usual é o seguinte, é você ignorar por um tempo, momentaneamente, a condição. O que é isso? Qual é a condição? A condição é de ter pelo menos um. Então eu esqueço por algum tempo, eu esqueço por algum tempo, que existe essa condição. Depois eu vou lá e vou resgatar essa condição de volta. Bom, primeiro vamos perceber o seguinte, vamos observar o seguinte, você quer fazer subconjuntos com quatro elementos, não é isso? Então digamos, eu peguei dois, digamos sete, o doze e o treze. A gente sempre tem uma dúvida se é uma combinação ou se é um arranjo. O ideal é, a gente tem que pensar nisso, mas está valendo. E aí para decidir se é um arranjo ou uma combinação, o que você faz? Você troca a posição de dois elementos. Por exemplo, se eu pegasse o dois, doze, sete e treze, eu estaria pegando o mesmo conjunto ou um conjunto diferente? Claro que eu estou com o mesmo conjunto, porque a ordem dos elementos no conjunto não vai alterar o grupamento. Então eu estou diante de um problema de combinação. Se a ordem fosse alterada, o meu problema seria um problema de arranjo. Então eu já sei que é um problema de combinação. Qual é o meu problema? O meu problema é selecionar, selecionar, quatro elementos, quatro elementos, entre, ou dentre, né? Tanto faz, entre, dentre, quantos? Quantos caras eu tenho? Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze. Dentre quatorze, dados. Olha, isso pode ser feito de quantas maneiras distintas? Combinação de quatorze, quatro a quatro. Isso é quatorze fatorial. A gente já sabe a forma de combinação, né? Quatorze fatorial, sobre quatorze menos quatro, dez fatorial, quatro fatorial. Vamos calcular logo. Quatorze fatorial, partiram o fatorial de dez. Então vai ficar onze, vezes doze, vezes treze, vezes quatorze. Sobre dez fatorial, e aqui fatorial de quatro. Um, vezes dois, vezes três, vezes quatro. Simplifico, dez fatorial com dez fatorial. Aqui você tem, ó, duas vezes três, seis. Vou simplificar com doze. Vai dar um dois aqui. Tá? Simplifico esse dois com esse quatorze. Dá dois aqui embaixo. Simplifico dois com quatorze aqui. Dá sete. Então, sete vezes onze. Vezes treze. Quando eu vou multiplicar onze por treze, eu vou encontrar cento e quarenta e três. A gente sabe fazer a multiplicação por onze rapidamente, né? O que a gente faz? Se eu quero multiplicar onze por treze, eu escrevo o um e o três. E no meio aqui, eu coloco a soma dos algarismos. Um mais três. Quer dizer, separa, né? Separa o um do três. E no meio, coloca a soma dos dois. Tá? Cento e quarenta e três vezes sete. Então, isso vai dar sete vezes três, vinte e um. Vão dois. Sete vezes quatro, vinte e oito. Dois, trinta. Vão três. Sete vezes um, sete. E três, dez. Mil e um. Tá? Agora que vem a grande sacada do problema. Vamos ignorar, momentaneamente, o fato de ter o quê? O que você fez aí? Você selecionou todos. Tá? Agora vamos pensar no seguinte. Vamos tirar os primos fora disso. Quem são os primos? Dois. Três. Cinco. Sete. Oito, nove, dez, onze. Treze. Tirei os primos. Quanto sobrar? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Isso aqui é o total de grupos que eu posso formar com quatro elementos. Agora eu tô tirando todos os primos fora da jogada. Quer dizer, ignorei momentaneamente, né? Então sobraram oito. Eu tirei, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Eu tirei seis fora. Tirei os seis primos. Então, de quatorze, eu passei a ter oito. De quantas maneiras eu posso selecionar quatro? Oito fatorial, sobre quatro fatorial, sobre quatro fatorial. Partindo fatorial de quatro. Quatro fatorial, cinco vezes seis, vezes sete, vezes oito. Sobre o fatorial de quatro. Simplifico, vou ter trinta, duzentos e dez, duzentos e dez vezes oito. Vai dar zero, oito, mil seiscentos e oitenta. Tá? Não preciso nem prosseguir, né, gente? Não preciso nem prosseguir. Por quê? Ora, aqui está o total de subconjuntos que eu posso formar. Tá? Aqui está os subconjuntos que não têm primos. Não existe número primo aqui nessa quantidade. Nesses grupamentos que eu fiz. Então, a diferença são exatamente aqueles grupamentos, aqueles subconjuntos que vão ter, vão apresentar, no mínimo, um número primo. No mínimo, um. O que eu fiz? Eu achei todos. Isso é uma técnica muito usada, viu, gente? Achei todos e fiz o quê? Excluí os primos. Tiro os primos. Então, deu mil seiscentos e oitenta. Quando eu faço a diferença, o que eu encontro? Eu encontro aqueles grupamentos que têm pelo menos um primo. Tem um primo, dois primos, três, quatro, cinco, seis. Tá? E por que eu falei que a gente podia até parar? Podemos parar porque eu vou subtrair mil e um menos mil seiscentos e oitenta. Então, o resultado vai ter que terminar em um. A única opção que tem um é novecentos e trinta e um. Então, não precisava nem seguir mais. Já sabia que tinha que ser aquela. É a única terminação em um. Tá bom? Gente, espero que vocês tenham entendido, tenha ficado claro. E deixa lá os seus comentários, as suas críticas, as suas sugestões. Pode criticar. Tá bom? Um abraço. Até a próxima.